É com grande honra que o Jazz Brasil recebe hoje aquele que pode ser considerado o representante máximo da música instrumental brasileira. De brincadeira eu digo que toco nela porque é mais bonita e a afinação a gente consegue ajeitar porque todos os instrumentos são imperfeitos. Seguro o coco negando, sou rebolado que meu povo tá sem... Encontro um planivitista ou saxofonista que tá perto de mim, que tá conversando, aí diz ela, faz uma brincadeira comigo, aí eu fico chateado, dá vontade de dizer, cara, você não é tão bom assim pra ficar brincando comigo. São os defeitos do ser humano. E aí 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 E aí